A beleza da natureza é devastada pela ganância do homem de querer o poder. E com isso ele acusa os erros dos outros, e quando querem ver a realidade, surge a consciência que o grande erro está neles mesmo, e se continuarmos assim, em breve a terra morrerá. Somos todos culpados em destruir o mundo, porém, temos o poder de salvá-lo.